Olha, quem tá com o nome sujo tem chance de regularizar a situação em mais um Feirão do Nome Limpo. O repórter Bruno Protássio conta ao vivo como fazer. Fala, Bruno! É contigo. Basta procurar, Douglas, uma agência dos Correios e esse feirão vai até o final de março, até o dia 31 deste mês. Nós vamos entender como funciona esse atendimento nas agências dos Correios, a partir de agora com o Francisco Júnior, que é gerente de atendimento e operações. Francisco, bom dia! Como funciona, portanto, esse serviço para a população? Basta procurar uma agência aqui da capital, do interior? Bom dia, Bruno! Exatamente, né? Esse é um serviço que está à disposição da população em qualquer uma das agências dos Correios, tanto aqui na capital quanto no interior. E é muito simples, né? Basta ir na agência, eleva o documento de identidade com foto e o número do CPF e aí pode fazer uma consulta da sua vida financeira e renegociar essas dívidas, como também fazer impressão de segunda via de boletos. É um momento muito importante, né? Uma oportunidade para a população procurar essa agência, ter uma oportunidade de negociação diferente. Por isso que esse é um período especial, né? Do feirão até o dia 31. Exato! Até o dia 31 a gente está tendo o feirão, né? É uma oportunidade, né? Da parceria entre os Correios e a Serasa, mas esse é um serviço que está à disposição da população durante todo o ano. Então, a pessoa que está necessitando regularizar sua vida financeira procura uma agência nossa dos Correios, né? A negociação, ela custa um valor de R$ 4,20 e aí você vê as condições disponíveis lá para negociar sua dívida. Se precisar fazer uma impressão de segunda via de boleto ou só a consulta, paga ali uma taxa de R$ 3. Então, mesmo depois do período do feirão, esse é um serviço que fica disponível para a população? Exato! Esse é um serviço que fica disponível para a população, assim como outros serviços que fazem parte do portfólio de atendimento dos Correios, através do Balcão do Cidadão, como emissão de CPF, achados e perdidos. Tem um horário específico de atendimento? Começa a partir da manhã, segue também no período da tarde? O horário de atendimento segue o horário de atendimento da agência dos Correios. Então, aqui em Maceió, a partir de 8 horas da manhã até as 17 horas. Muito obrigado pelas informações com a gente ao vivo no Balanço Geral. Então, Douglas, fica também o reforço para a população. A gente está aqui, por exemplo, na Rua do Sol, no centro de Maceió, onde tem muita gente que vem trabalhar, muitas pessoas passam por aqui, tem uma agência dos Correios e você pode procurar as agências, tanto da capital quanto do interior, para ter acesso a este serviço de renegociação de dívidas. Volto com você. Valeu, Bruno. Obrigado. Agora eu tenho uma pergunta para você passar aí rapidinho para ele. Vale só nas agências dos Correios ou também nas franquias? Esse tipo de negociação a gente pode fazer, Bruno? Vou repassar a pergunta agora para o Francisco. O Douglas, nosso aprentador, pergunta se vale somente nas agências esse serviço ou nas franquias também, Francisco? Nas franquias também. Tanto a rede própria quanto a rede terceirizada, que é a franquia, está à disposição da população para a prestação do serviço. E outra informação importante é que, a partir do momento que fizer a negociação, o nome da pessoa já é retirado da plataforma da Serasa. Muito obrigado mais uma vez pela informação. Então, são diversas formas de você ter acesso a esse serviço, né, Douglas? Muito simples e uma oportunidade muito importante. O feirão mesmo, específico, repassando, vai até o dia 31 de março. Volto com você. Obrigado. Obrigado.